O Presidente da República falava à margem da tomada de posse dos 41 secretários de Estado no Palácio da Ajuda em Lisboa. 24 homens e 17 mulheres integram os diferentes ministérios, onde também houve espaço para dois nomes do CDS e já há polémicas a envolver dois nomes. Da primeira reunião semanal entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, já como Primeiro-Ministro em funções, ficou a certeza de que a lista de secretários de Estado que integram este novo Executivo seria conhecida em breve. Sr. Primeiro-Ministro, vai falar de lógica, Sr. Primeiro-Ministro. Foi uma boa reunião, falámos de muitos temas e relativamente à composição do Governo, saber se há mais logo, está bem? Muito obrigado. Mas foram cerca de três horas depois do Primeiro-Ministro ter saído de Belém que a lista com os 41 secretários de Estado foi conhecida. Nela, integram 24 homens e 17 mulheres. O Governo está agora completo e nele integram 59 membros, o mesmo número de elementos do primeiro Executivo de António Costa. Mas há algumas diferenças entre os Governos liderados por Montenegro e Costa, num Executivo composto por caras e nombres totalmente desconhecidos, mas também de escolhas óbvias dentro do partido ou resultado da coligação com o CDS. Luís Montenegro não terá nenhum Secretário de Estado na sua direta dependência, ao contrário de Costa, que no anterior Governo tinha quatro. A mudança no Ministério da Educação já tinha sido visível. Este único Ministério integra tudo, contrariamente ao Executivo de Costa, em que as pastas da Educação e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estavam distribuídas por dois Ministérios. Mas no Governo liderado por Luís Montenegro não haverá nenhum Secretário de Estado dedicado exclusivamente ao Ensino Superior. O Ministério da Educação, Ciência e Inovação terá três Secretários de Estado. Alexandre Omen Cristo, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Pedro Dantas da Cunha, que fica a cargo da Administração e Inovação Educativa, e Ana Paiva, com a pasta da Ciência. O Ministério da Justiça e da Saúde podem parecer não ter pontos de contato, mas destacam-se por ambos serem liderados exclusivamente por mulheres. Desde as Ministras às Secretárias de Estado, a Saúde e a Justiça estão a cargo de seis mulheres. Depois de Nuno Melo ter tomado posse como Ministro da Defesa, surgem agora mais dois nomes do CDS. Álvaro Castelo Branco, Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, e Telmo Correia, Secretário de Estado da Administração Interna, que foi Ministro do Turismo no Governo de Santana Lopes, fechando a lista de nomes do Partido Popular no Governo de Montenegro. A distância entre São Bento e Belém está mais curta, desde que Montenegro é Primeiro-Ministro. Neste governo integram Hélder Reis, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, que deixa de ser consultor de Marcelo Rebelo de Sousa. Também Nuno Sampaio, agora Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e Inês Domingos, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, deixaram as funções de assessoria política em Belém para integrarem o novo Governo. Ainda passaram poucas horas desde que o elenco governativo é conhecido e já há nomes envolvidos em polémicas. É o caso de Cristina Dias, Secretária de Estado da Mobilidade, que deixou a Vice-Presidência da CP para a Autoridade da Mobilidade e Transportes depois de ter recebido uma indenização de cerca de 80 mil euros. Emílio Sousa, agora Secretário de Estado do Ambiente, mas ex-autarca de Santa Maria da Feira, também estaria envolvido numa adjudicação polémica. Depois da tomada de posse de todos os membros do Executivo, o programa de governo será apresentado no dia 10 de abril e a discussão parlamentar acontecerá ao 11 e 12 de abril.